Shampoo Aloe Vera Conhecida genericamente como babosa no Brasil, planta com propriedades curativas e hidratantes, muito utilizada na composição de medicamentos fitoterápicos e cosméticos. O extrato de aloe vera tem a capacidade de reidratar e fechar as cutículas do cabelo e exerce ação antioxidante e regeneradora. Contém vitaminas, proteínas e sais minerais e penetra facilmente na cabada externa da pele para levar nutrientes para as células. Tonifica, refresca e suaviza o couro cabeludo, tornando-o forte, hidratado, brilhante, macio e ainda promovendo uma restauração dos fios. Portanto, o shampoo Aloe Vera também pode ser utilizado para tratar a caspa. Inflamações no couro cabeludo e queda de cabelo. Tudo isso e muito mais em unicpharma.com.br